Boa tarde a todos, estou aqui no Complexo Esportivo do Bar do Aeroporto Velho, caminhando um pouco. Obrigado a todos os patrocinadores, Samuel Art Designs, Sérgio Avento, IRM Distribuidora, acesso ao Youtube, Poeta Robert Roy Fenn, se inscreva, curta e compartilhe. Muito obrigado a todos que estão inscritos no Youtube. Clowns Criberto canal. Clowns Criberto canal. É bom demais fazer exercício. Não sei se estampou. Muita gente caminhando aqui no complexo esportivo. É bom demais. Não sei se está pouco. Valeu meus amigos. É bom demais. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso.